Um jovem de 18 anos, identificado como Leonardo Fabrício Pires dos Santos, foi assassinado com pelo menos 9 tiros em sorriso. Segundo informações, o rapaz estava conversando em frente a uma casa no bairro Mário Reiter quando dois homens armados chegaram em um carro prata atirando. Leonardo ainda tentou correr, mas caiu. Os criminosos ainda atiraram outra vez contra o rapaz e fugiram. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando a equipe chegou apenas constatou o óbito. Com pouco mais de 90 mil habitantes, Sorriso vem enfrentando uma série de assassinatos. Nos últimos 11 dias, pelo menos 12 homicídios aconteceram no município, o que representa uma média de um assassinato por dia. Os crimes, de acordo com o delegado da Polícia Civil, são resultados de uma verdadeira guerra de facções. Débora Ramos com informações de Mato Grosso para o Boletim 90 Segundos da TBO. Jornal T Obrigado.